Música Bom, então, esse empreendimento Minaguaíba, ele está sendo financiado por um investidor chinês e parte dele também pela empresa Air Productions. A empresa Copelme já minera no Rio Grande do Sul há mais de 100 anos, principalmente aqui na região carbonífera, no qual elas têm inúmeras áreas degradadas que ainda não foram recuperadas, que a mineração, nesses 100 anos, ela não trouxe desenvolvimento de forma igualitária para a população desses municípios. Nós temos índices extremamente vulneráveis na questão social desses municípios. Por exemplo, Charqueadas tem mais de 1.300 pessoas que não sabem ler e escrever. Esses municípios, por exemplo, ainda a maioria não tem coleta seletiva, como o município que eu estou aqui, que é o Dourado do Sul. Esse empreendimento, em seus estudos, desconsiderou uma população de 800 pescadores. Ele desconsiderou a maior produção de arroz orgânico do Brasil, com a produção de 3 milhões de quilos de arroz agroecológico por ano, do assentamento Apolônio de Carvalho. Ele desconsiderou a existência de uma escola pública no local, material de muita péssima qualidade, muito falta de conhecimento técnico. Eu posso resumir que esse estudo é uma verdadeira fraude. E nós temos assistido no Brasil que o comprometimento dessas empresas é menor. Eles não vão responder agora, é tudo mil maravilhas. A partir da aprovação e da mineração, eles não nos respondem, não nos dão mais satisfação. É o que a gente viu em Minas Gerais agora. Sim, a vida não carvou! Sim, a vida não carvou, sim, a vida não carvou A ONU já vem pressionando muitos países para que a extração de carvão e principalmente, qual é o grande problema? Utilizar o carvão como fonte de energia é uma atividade altamente impactante que contribui com as mudanças climáticas hoje o carvão é um dos principais elementos que contribui com a alteração do clima e com as mudanças do planeta em âmbito climático Há hoje, em trâmite na FEPAM, o licenciamento de um desses empreendimentos denominado Mina Guaíba, que está em uma área de um ecossistema extremamente frágil e sensível que é o ecossistema denominado de banhados que é protegido pela nossa Constituição, porque é um ambiente de áreas úmidas protegido pelo Código Estadual do Meio Ambiente é um ambiente onde está também a zona da Mata Atlântica conforme a Lei Federal da Mata Atlântica de 2006, no qual a empresa Copelme no seu Eia Rima desconsiderou e também esse empreendimento está na área de amortecimento do Parque Ecológico Delta do Jacuí e da APA Delta do Jacuí nós estamos bastante preocupados, não só em relação à nossa qualidade de vida lá mas fundamentalmente, como Porto Alegre, preocupado com o Delta do Jacuí como biólogo a gente sabe o tamanho do comprometimento e a falta de comprometimento dessa gente porque nós conhecemos a Copelme, que é nossa vizinha lá e sabemos que toda essa riqueza, essa grandeza proposta aí ela é falsa, ela é uma ilusão enquanto que os danos que podem ser causados no Delta do Jacuí são reais existe um mineral que a gente denomina pirita que é metalizada, cor de prata e esse metal em contato, que está junto com o carvão que seria uma parte do rejeito do carvão ele em contato com a superfície, a água ele acaba gerando uma reação de acidificação da água podendo elevar o pH da água que hoje, a água, por exemplo, essa garrafinha aqui se vocês olharem, ela tem o pH em torno de 7 que é o pH neutro a água que está contaminada com os rejeitos de pirita ela chega a ter pH entre 2,5, 1,5 ou até 3 que é uma água extremamente ácida como uma água de bateria de um carro e essa água extremamente ácida ela não permite o surgimento de nenhuma forma de vida é uma nova perda na qualidade de vida por causa da perda na qualidade da nossa água nossa água hoje já tem problemas então nós colocarmos mais esse processo em cima do Delta do Lago Guaíba isso é atingir por demais esse corpo d'água é muito difícil fazer previsões para 25 anos de mineração aqui mas eu tenho quase certeza que isso termina de matar o Guaíba então é simples assim, isso é inaceitável do aspecto de risco ambiental O o i-m-e-m? rosome que é ruim vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá E assim ficou pronto.